Estou aqui no meu telhado e a minha mãe acabou de chegar. Como é que é pessoal? Desta vez fui explorar um edifício abandonado que a malta chama Hogwarts Portuguesa pelas semelhanças que tem com a escola do Harry Potter. Fui com o Paulinho, levámos uma câmera 360 para filmar tudo. E deu grandas imagens, eu decidi fazer um videozinho de exploração e deixo-vos aí com as filmagens, espero que curtam. E depois passei. E dá para trepar assim? Vamos。 Saúde. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL